Graças a sua participação especial Comece agora a trilhar uma viagem no tempo Incrivelmente fantástica Que permite que você se transforme nas maiores notas Na existência e vida no nosso planeta Ao mesmo tempo em que essas tão instantes e ungidas elas Também remetam-se constantemente pagar Para o seu tempo, para o dia de hoje, aqui e agora Viva as mais felizes emoções Na Terra Mágica Floribau Você já tem ele em peça? Só que você é com o moço aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí